Viva, malta! O meu nome é Ruben Branco, eu sou o StandUpKamedian e no vídeo de hoje nós vamos falar da estreia da segunda temporada do Hell's Kitchen Portugal. Eu gostava de vos dizer que vos ia apresentar todos os concorrentes do Hell's Kitchen Portugal, porém isso não vai acontecer. Porquê? Porque eles no primeiro episódio também não apresentaram. Eles metem no chão, andaram lá para o outro, tu sabes, olha, esta aqui, esta aqui é a Olga. Mas quem é a Olga? Também é esta. Teria a história da Olga. Não tens de saber. Esta é a Olga. Para quem não viu o início, pelo menos, da primeira temporada do Hell's Kitchen, pode ir aqui no canal também. Basta clicar no link aqui em cima e vais conseguir ver pelo menos o primeiro episódio e depois os outros podes ver ou não. Mas este começa de uma forma diferente do que começou a primeira temporada. Na primeira temporada, eles sentavam-se todos os concorrentes à mesa. Um pratinho para cada um e tal. E vamos começar aqui a degustar. Havia ali umas coisinhas ali pelo meio para eles descobrirem. Este foi diferente. Entre os convidados vão estar os novos cozinheiros do Hell's Kitchen. Para começar, aquilo tinha vários convidados. Ou seja, não era só a malta que ia concorrer ao Hell's Kitchen. Era também as pessoas que podiam estar ali. Por exemplo, houve quem tivesse levado a mãe, quem tivesse levado o namorado. E era diferente também porque o chefe ainda não sabia quem é que eram os concorrentes e a malta já estava ali a ver. Tipo, ah, será que isto é para mim? Será que isto é o meu lugar? Eu estou aqui para mostrar a muita gente que uma mulher também pode se encontrar numa cozinha como esta. Então, mas é claro que pode. Basta ter um GPS e é claro que se encontra, minha filha. Eu também não sei onde é que está a surpresa aqui, não é? Uma mulher que se encontra numa cozinha. Quem cozinha cá em casa sou eu, oh palhaço. Mas de qualquer forma, vamos já começar a conhecer alguns dos concorrentes. Mas vamos começar pelo Rafael. Comecei a fazer pokers e sushi para amigos. Quando não estou na cozinha, podem me encontrar numa boxe. Sushi. O Rafael faz crossfit. Juro, Rafael. Só falta tu a seguir dizeres que estou-me a jogar um padrãozinho ao sábado de manhã que eu fico já. Olha, sim senhora, generic guy 101. Ou então num campo de tênis. Ah, pá, eu num campo de tênis estiveste tão perto, pá. Estiveste a isto, Rafael, a isto. Fazer a Santa Trindade. As merdas que estão na moda e que eu não consigo entender o porquê. Eu não gosto de facilidades. Por isso é que estou na cozinha mais infernal do país. Estás só numa cozinha a cozinhar, amigo. Tu não estás numa guerra. Quem teve na guerra foi o Obomir. São coisas diferentes. Na guerra caem bombas. Aí no máximo cai uma panela. E tu apanhas. Só que a malta, tal como eu disse, estava ali a comer as cenas e não sei o que. Só que eles também viram o primeiro episódio da primeira temporada. Então estavam. Ui, isto vai ter aqui cena escondida, de certeza. Vocês não estão a acreditar. É que isto pode ser uma prova. Ui, eu é que não estou a acreditar que eu acabei de ouvir isto. A acreditar. Estou a acreditar. É, pá, eu não acredito que eu acabei de ouvir isto. Acreditar. Oh, pá. Se esta foi a primeira coisa que eu ouvi esta senhora a dizer, por favor. Diga mais que deve ser tudo da mesma qualidade. Acabou um pinho assim. O que o bem está alterado. Considero-me uma pessoa muito resiliente. Aí está. Eu nem consigo acreditar que está aqui uma pessoa tão resiliente. Este azeite estava ranço. Agora, eu só não sei a para o que é que a branca tem a boca mais estragada. Se é para comer, se é para falar. Para mim falta-me sal nesta comida. E atenção, vocês agora podem entrar a dizer. Oh, Rubem, também só estás a mostrar ela a pôr de feitos. Pois, mano, não é? É o que é? Pois. Então, mas porquê que não mostras-me outra coisa? Porque não há, não há. Eu saí de casa e pensou assim. Olha, avisei. Hoje vou ser uma concorrente, mas não só. Vou ser uma concorrente, mas também. Uma mete nojo. E se já mete nojo, ela está sempre a chatear as pessoas que estão ao lado dela a comer. Que só querem estar a comer descansados, pá. Querem estar ali. Ah, sim senhora, estavam. Ah, eu acho que está meio merda. Para de comer pelo cu, filha. Para de comer pelo cu. Esta mesa deve ter algum concorrente. Estou certo? Sim, estamos com um problema. Senhoras e senhores, esta é a frase que diz sempre que vem aí merda. Porque o estamos com um problema nunca é Epá, estamos com um problema que isto está tão bom que eu vou ter de repetir. Não. Até porque é uma frase que parece que fica sempre dita à meio. Parece que a frase completa se vê. Sim, estamos com um problema e a culpa é tua, palhaço. Sou o Zé de Sano, me arraço. O pior do que isso é ela dizer estas coisas ao chefe. Fiquei mesmo com vergonha estarmos no restaurante do chefe, no Desmir. Como é que foi? No Desmir. O chefe o quê? No Desmir. Podias repetir? No Desmir. Dá-lhe só mais uma? No Desmir. Quem é este Pokémon? No Desmir. Como é que se chama? No Desmir. Como é que é o nome? No Desmir. Como é que se chama o Martelo do Thor? No Desmir. É que eu tenho de ser sincero, já é mau faltar ao respeito da comida do chefe. Agora, faltar ao respeito está ao nome do chefe? Agora, se é uma falta de respeito de nós dizermos aos colegas que a comida está má. É falta de respeito de nós dizermos ao chefe quando vem ao mesa, olha lá, a comida está má. Nós ímos atrás do chefe. Mentira que ela vai atrás da mulher. E foi aqui, senhoras e senhores, que eu comecei a pensar, isto não pode ser mau caso. Ela não pode estar a fazer isto à toa, desculpem lá, isto tem de ser pensado. Um sentido que nós não estamos a conseguir ver, deve tudo fazer parte de uma estratégia maior. Porque ela sabe o que é que está a fazer. É para vir aqui, não é? É para vir aqui, não é? É para vir o que eu percebi? Não, não, não. Pronto. Ela, se calhar, afinal não sabe o que faz. Rijas. Morro cozelhas. Eu não vos consigo explicar a vontade que eu tenho de convidar a Branca para ficar à casa a jantar. E eu ao lado. Só que enquanto ela janta, passa-se um drinking game, que é o quê? Eu tenho de mamar um shot sempre que ela mete um defeito em alguma coisa. Quando ficamos os dois todos contentes. Ela de barriga cheia e eu possivelmente com uma cirrose. Estávamos de alguma forma aqui em intimidades os quatro. Não, 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 não. Não estavam em intimidades os quatro. Embora pareça, pelo que tu estás a dizer, que tu estás a tentar foder os teus colegas. Entretanto, passa uma VT para nós ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o Mathieu. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans, je viens de Paris. O Mathieu vem de França, não é? Vem de Paris. E é isso. Trouxe cabrações, não sei. Baguettes, não sei. Ou a mulher da vermelhagem, não sei. Entretanto, também conhecemos o Gonçalo. Fui 19 anos, fui para Londres. Viajei para a Suécia. Gonçalo com 20 anos já esteve em Inglaterra, estive na Suécia. Mano, eu com 20 anos. Sabia fazer uma tosta mista e tinha passado uma vez no Meco. E foi porque me enganei. Posso ser novo, mas sei o que vale. Aproveitei estes momentos, ó Gonçalo, ouve, meu mano. Então tu estás na tua visão, num programa sobre comida, e não puxas aquela do É de pequenino que se torce o pino. Era o único momento da tua vida em que era aceitável tu dizeres essa merda até fazeste 70 anos. Dos 70 para a frente já podes. Agora tu vais ter 50 anos pela frente e não vais poder dizer essa merda. Era aproveitado. Era agora. Era só agora. Vais ver, até te cresci um bigode. Pá, com modo que embarreiras. Entretanto, durante aquela refeição, o chefe lá entregou umas colostes e tal. A malta ficou assim com as colostes à frente. Ai, que engraçado, umas colostes e tal. Ou oito colostes aos concorrentes. Conhecemos a Patrícia. A Patrícia tinha estado sete anos na Bélgica. Trabalhei sete anos na Bélgica. Umas semanas na cozinha do Hell's Kitchen não me assustam. Tive sete anos na Bélgica. Umas semanas no Hell's Kitchen não é nada. Pô, esqueceste foi dizer que tu, nesses sete anos na Bélgica, roubaram-te a alma. Porque ela está sem qualquer tipo de emoção naquela cara. E, entretanto, eles destapam as colostes. O que é que lá estão? A geleca. Só que agora as equipas não são os homens e as mulheres. São equipas mistas. Logo desde o início. Passamos já para o primeiro desafio. Vocês têm uma horinha, uma horinha só, para cada um preparar o seu prato. Ivão, confeciono. O vosso prato. Aquele prato que eu dizia assim, olha, este aqui é o meu prato. Entretanto, temos tempo para conhecer a Catarina. Programa Conte Comigo. Vou fazer como fazemos do Ribatejo. Vou agarrar o touro pelos cornos. Do Ribatejo, grande a toura! Ribatejo, touro, piada de mau gosto. Mas, do dia para a noite, a minha avó ganhou um prémio na raspadinha. Finalmente, e atenção, é isto que a Catarina tem no especial. Ela é a única pessoa que tem uma avó que ganhou dinheiro nas raspadinhas. Meu nome é Maurício. Vulgo Mau Mau. Sou lá do Rio de Janeiro. Portanto, vimos o Maurício, que é o Mau Mau. Que é o gajo mais bem disposto que eu já vi. Eu tenho síndrome de Tourette, certas coisas motoras. Ah, tenho síndrome de Tourette. Ok, pronto. Se calhar está explicado. Se calhar ele não está feliz. É só um tico facial que ele tem. O meu nome é Vítor Baldini. Tenho 26 anos. Conhecemos a seguir o Vítor Baldini. Venho de uma família de cozinheiros. A minha família é quase toda cozinheira. Ou gosta muito de cozinhar. Pois, pô. Oh, Baldini, nós vamos uns dois ser sinceros aqui, mano. Vamos, eu e tu, com esta gente toda. Nós podemos gostar de cozinhar. Podemos, mano. Mas ninguém fica com o tamanho com que nós estamos. Só porque estar ali a levar com o calor do forno. Gostamos de cozinhar, gostamos. Mas também gostamos de comer. Porque se a gente só cozinhasse, estava aqui, oh, impecável. Estava, oh. Só que o que é que é giro neste programa? É nós vemos a diferença geracional. Nós pegamos então no Gonçalo, o mais novo, com 20 anos. E o que é que ele faz ao Lubomir? Você acha, Gonçalo? Está bem, senhor. Você acha? Você acha? Dá-lhe gosto. Tchau. E o que vai lá? Chefe? Oi, vou falar com o cabelo. Vamos logo. Oi, já foi. Entretanto, acaba a prova. Acabou a prova. Acaba-se a prova. Ei, psh. Acabou, tudo a entregar os pratos, não sei o que. Menos quem? A Branca. Mas eu não empratei. Eu vou continuar. A Branca disse, olha, peço desculpa. O meu ainda não está feito. Eu entrego mais tarde. Eu pelo menos vou acabar isto. Vai o chefe. Queres ajuda? Queres ajuda? Eu vou te ajudar, Branca. Fala comigo. Vão os colegas todos. Mas precisas de ajuda, está tudo bem, hã? Bora, bora, bora. Bora, vai, falta. Não sei o que é que se passa na cabeça desta mulher. Se ela vovou com uma panela de pressão na cabeça, quando era uma miúda. Alguma coisa se passa. E é grave. E é grave. Depois, o chefe começa então a provar os pratos. É giro ver como é que cada um reage. Por exemplo, o Pedro. Para mim, está pink. Desculpa? Vou fugir para o midi. Mas há uma justificação para você ser um dicionário português em inglês em inglês em português? Mas neste momento estou a morar em Londres. Ah, então eu espero que tu estejas em Londres já há muitos anos, mano. Para tu esqueces que medium é médio. São palavras tão distintas. Fazer só aqui uma ressalva, que nem toda a gente diz disparados. Por exemplo, a Vitória diz coisas com as quais eu concordo e muito. Espinhas no prato de bacalhau. Não se admite. Não se admite. Estou farto de dizer isso à minha mãe quando lá vamos jantar a casa. Eu digo, pá, isto não se admite. E ela, ah, queres melhor ver o restaurante? Também estás aqui a comer a pala. Pois, realmente também é verdade. Vou dizer uma coisa ao chefe Lubomir. É um homem com os tomates no sítio. Pois, ó Vitória. Lá está. Eu disse que a Vitória tinha razão. Só que elas depois também, um gajo dá-lhes a mão, querem logo o braço e conheçam logo... Porque a Vitória é ucraniana. Agora, como é que ela sabe que o Lubomir tem os tomates no sítio? Isto é o primeiro episódio e ainda não houve um momento para ver nada. Só espera que ela, como já está em Portugal há algum tempo, ela não se tenha enganado na tradução e quando disseram, olha, vai ver os tomates na dispensa. Ela não tenha confundido com outra coisa qualquer. Mas atenção, que há malta, eu estou aqui a dizer, ah, porque ela é ucraniana, não sei o quê, mano. Há malta portuguesa a falar em português, que eu também não percebo nada do que ela está para ali a dizer. Eu lhe um coelho com a barriga em volta, só corado. Picharei depois, espargos e chimedes salteados. Ah, é coelho? Não gosto não. Eu sou o Carlos, tenho 25 anos. Entretanto, conhecemos o Carlos, que é dos Açores. Big halos aos Açores. Muito feliz quando lá estive. Muita vontade de voltar. A Madeira depois pode ficar desse lado, porque ainda não lá foi. Quando lá for, passa para esse lado. Até agora fica. Tocam-me nos carros, estou aqui para aumentar a potência do Hell's Kitchen. Espero que seja, então, a única semelhança entre os carros e o Hell's Kitchen, seja o aumento de potência. Porque, julgar pelos carros que apareceram nas imagens, se tu trazes isso para o Hell's Kitchen, vais cozinhar? Vais, mas sempre com muito azeite. Tudo isso. Entretanto, qual é que era a cena? A equipa vermelha e a equipa azul ia recebendo pontos conforme os pratos. O chefe dizia, olha, este aqui, não sei o quê, 4 pontos. Este aqui, 6 pontos, não sei o quê. E a malta ia sumando pontos, até que as equipas ficam empatadas. Duas equipas estão empatadas com 36 pontos. Quem é que vem para desempatar esta merda? A Maria e a Branca. Dona Branca, a verdadeira Dona Branca, na final. A Maria. Do prato não vale nada. Está dita, pronto, são coisas que acontecem. Não chora, meu amor. Dois pontos é melhor do que nada. Maria, vais levar dois pontos com este prato. Tens mesmo de ser muito mau, ou tens de ter feito muita merda, para tu não conseguires ganhar esta cena. É a primeira vez na minha vida que eu vou tentar conter-me. Ou o Lobo Amigo fica 3 minutos seguidos a mandar vir contigo. De repente eu estava a ver aquele momento tão visível e eu já estava na dúvida, mas sim, eu estou a ver o Hell's Kitchen, estou a ver a Super Nanny. Será que ele vai mandar a Branca para o cantinho do castigo? O que é que se está a apressar aqui? Na altura, a cabeça do Lobo Amigo viaja e ele começa, efetivamente, tal como eu disse à bocada, a comparar uma cozinha com um cenário de guerra. Segunda vez vou lá. Sabes o que é que acontece, terceira vez, Branca? Eu levo tiro e morro. Eu não sei em que cozinhas é que o Lobo Amigo costuma fazer os seus serviços, mas, mano, tu levares um tiro a meio do serviço? E isso, na minha cozinha, não é admissível. Pois é claro que isso é inadmissível. Tu estás no meio da cozinha, estás a cozinhar e estás a levar tiros, homem. E se não não há jeito nenhum, vais cagar aquilo tudo. E se no máximo, pá, só não é assim tão mau se tu estivesse a fazer uma cabidela. Quero tirar o avental e jaleca e que se vai embora de imediato daqui desta cozinha. Bom, acho que o final não se perdeu de ninguém e a Branca foi iluminada. Eu tenho pena, eu tenho pena. Eu sou sincero, eu tenho pena que ela já tenha sido iluminada. Para mim, ela continuava aqui. Ou, melhor ainda, fazemos um programa novo, só com ela e com o Lobo Amigo. E não entende-se a culinária. É só convívio. São só os dois ali, lado a lado. Vamos passear. Aí, show aí, siga. Vamos conhecer o país fora. Viaja, vais para aquele lado, não sei o que. Ah, o que é que há aqui? E a Branca sempre a falar. E o Lobo Amigo, no máximo, dá-lhe uma bolinha anti-stresse. Eu dou dois episódios para a Branca ficar com a bola anti-stresse enfiada na boca e o Lobo Amigo se despedir e voltar para a TV. O Lobo Amigo voltava para a TV. E é isto. Este foi o resumo do primeiro episódio. Por isso, se gostaram, deixem a vossa opinião aí nos comentários ou digam-me pessoalmente para o meu próximo espetáculo no Teatro Sarvandeira já no próximo dia 10 de Fevereiro. É verdade, é um espetáculo de stand-up comedy dedicado ao Dia dos Namorados. Por isso, se tens a tua cara metade, convida-o ou convida-a para ir ver o meu espetáculo. Se não tens ninguém e estás encalhado, vem também. Pode ser que haja espaço para ti. Queres comer alguém? Não sabes dizer como. Convida-a para ir ver este espetáculo. No fundo, é um espetáculo de stand-up comedy que se tudo correr bem acaba numa grande suruba. E eu nem sei dizer os erros. Por isso, imagina. O link está aí na descrição do vídeo se quiserem comprar e é isso. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.